Oi gente, sejam todos bem-vindos ao meu debut, meu deus do céu, meu deus do céu, olha as orelhinhas, olha essas orelhinhas Oi gente, apliquei tudo que eu sabia, tudo que eu conheço tá aqui, pode te abraçar e apertar a ponte Olha só, olha só, aqui não precisa olhar muito, essa parte não precisa olhar muito Design, design, eu caprichei e eu preciso mostrar agora né Essa aqui é a pose default, daqui a pouco a gente vai pras expressões especiais Sim, coxa, coxa, coxa Eu faço uma mini dancinha também, as minhas mãozinhas Gente, eu tô muito quebrada, meu joelhinho, pernocas, pernocas Temos aqui as cordas, o resto do vestidinho, quem for subir tem alguns detalhes sobre o conceito da roupinha Lá no discord e meu sapatinho, meu sapatinho de cristal Depois disso agora, eu quero com certeza que você faça o ir aqui do meu módulo Muito obrigada gente, pra quem não sabe eu faço VTubers também Eu vendo né, eu vou abrir as comissões de novo Em outubro Obrigada Muito obrigada, nem sei como agradecer Sério, muito obrigada por todo o apoio Gente, muito obrigada Muito obrigada Oh my god, muito obrigada Ó, quando vocês chegarem na live, vocês trouxerem seus amiguinhos Eu vou fazer assim Oi Oi Sejam bem-vindos todos Ah pessoal, só pra lembrar rapidinho Eu tenho um canal no YouTube que ensina a fazer VTubers 2D Se você tiver curiosidade, eu faço lives também lá, animando os VTubers Então se você quiser aprender um pouquinho, tá aí o link Vocês me deixam envergonhadinha Praticamente queimada de sol isso aqui né Praticamente, tô bronzeada gente Pode ter certeza Eu tô literalmente assim agora Muita emoção, muita emoção Praticamente um camalão Um camarãozinho Eu tô quebrada Eu consigo também abaixar as orelinhas Vocês me quebraram Ai gente, eu tô assim Eu tô assim, literalmente Orelhinhas, orelhinhas Abaixadinhas Ó, e se eu dançar elas dançam comigo também Virou asinha Asinha, vamos voar gente Vamos levantar voo Todo mundo preparado Ai, também tem uma coisa Quando vocês Gente, de verdade Só por vocês terem parecido aqui Eu já fico tipo Uau 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 Essa é outra expressão especial Gente Morrer de diabete Eu sou cã demais Nossa Sim, sim Sim Dá uma gracinha Muito obrigada Daquilo que vocês estão gostando Eu fiz com muito carinho Gente De verdade Fiquei imaginando se vocês iam gostar ou não Eu tenho as lágrimas Tanto pra felicidade Quanto pra tristeza É importante Sério Te amo Te amo Obrigada Eu também amo vocês De verdade Gente Quando eu for Encontrar a Spooky Quando eu encontrar a Spooky De novo Ela vai ver só A Spooky Do Spooky Jump Scare Man Mano, eu não aguento mais Aquele jogo Sério Falta um restinho ainda Pra jogar Vai ter ainda Vai ter jogo de terror Mas eu Eu posso ficar assustada Agora Posso ficar assustada Muito boa Muito boa Ah Também tem uma Essa é bem discretinha Vamos ver se alguém vai perceber Agora eu posso falar Que eu ligo pra fora também Assim, ó Dá pra colocar o resgate também, né? Vocês estão gostando Desculpa Eu sou meio palhaça Mesmo Porque eu tô vendo Um anúncio Nossa Eu não sei, gente Eu não liguei Nenhum anúncio ainda Eu não liguei 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 Deixa eu ver O próximo Oh, esse aqui é nice Gente, esse daqui Eu nunca vi ninguém fazer Assim Eu fui um pouco além Do que eu tava esperando Ai, desculpa Bati a mão no microfone Diz aqui Eu tô nervosa Olha só Olha só, gente Quando vocês me hyparem muito Ou quando vocês pedirem pra eu alongar também Eu posso alongar Eu posso ficar muito feliz Ui 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 Alugamento Alugamento Isso mesmo Nossa, eu esqueci de desligar Esse resgate Gente, vai ter mais resgate Tá Vai ter resgate de novo De novo De novo Ui 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 Obrigada, gente Obrigada Eu tô muito contente E aí eu levanto os braços É porque eu faço muito isso na vida real E vocês nunca veem Ai, agora eu tenho como mostrar pra vocês Ui Ui Eu também posso mostrar as novidades agora Tudo que acontece Desse jeito aqui, ó Posso mostrar pra vocês todas essas Essas lindezas aqui da live, ó Eu posso apontar pra vocês no chat, ó Eu vou usar isso pra mostrar muitas novidades pra vocês Sempre, porque, ó As novidades não param por aqui, gente O debut foi, tipo, uma grande mudança no canal Mas Tem muita coisa que está por vir ainda, hein Fiquem de olho sempre Ó, agora eu vou falar um pouco sobre o meu conteúdo das lives, né Pra quem não me conhece, gente Eu sou a Feneco Amy Faço lives de arte E também gameplay de vez em quando Mas o foco aqui é mais pra desenho mesmo É que é a parte das artes que eu sei fazer, né Eu também gosto muito de animação Pretendo ter mais animação pras lives também Eu já fiz algumas vezes, mas quero fazer mais Porque é uma coisa que eu amo muito fazer E todo mundo tá convidado, viu Pra entrar no Fenecoverso Lá a comunidade é muito legal Eu fiz um remaster também nos canais Pra ficar tudo arrumadinho Tudo bonitinho pra vocês Aí, então Falando sobre as artes, né Agora Eu posso Desenhar com vocês Vocês vão acompanhar Todos os movimentos que eu fizer Pra desenho Orelhinha, orelhinha Ela mexe mais assim, ó Boing, boing, boing Tuts, tuts, tuts Dá pra dançar É, a mesa ela flutua igual a cadeira lá atrás Gente, vocês estão vendo a cadeira atrás de mim lá? Aquela cadeira ali eu sinto pra relaxar E 77, sim Bem futurista, né Eu gosto de misturar as coisas Tipo, coisas antigas com coisas futuristas Tipo, imaginativas, sabe Eu gosto muito de, tipo, liberar a imaginação Por isso que as coisas voam às vezes Mas além disso A gente também faz react Então eu faço questão de trazer React e gameplay, né Então faço questão de ter aqui, ó Um mousezinho Um tecladinho Pra eu poder jogar E fuçar na internet com vocês Fazer react de memes Eu adoro fazer react de memes É muito bom Respira, Fineco Vai esperar Eu tô muito agitada Não tem como ficar agitada hoje Gente, hoje é festa Hoje é um dia incrível E pra gameplay Eu também tenho um controlezinho, ó Olha só meu controlezinho A hora que a gameplay estiver muito intensa Vai ficar assim Meu Deus, o que aconteceu com a Paneco? Gente, eu montei a Paneco por enquanto também Pra ela me atrapalhar na live Então vamos nos hidratar Vamos, vamos Vamos hidratar, vamos hidratar Pronto Hidratada, hidratada Sempre que vocês se resgataram Agora eu vou ter o meu chazinho gelado Pra beber Meu chazinho gelado Delícia Uma coisa também que eu faço muito Não sei se vocês perceberam Mas Eu bato muito na mesa Toda vez que chega Toda vez que chega Eu quero dar ênfase pra alguma coisa Eu faço Vocês têm que vir no meu debut Vocês têm que vir no meu debut Eu falo assim Então essa daqui não podia ficar de fora Tem a ver com a minha personalidade mesmo E agora O que O que muita gente estava esperando Tá Vou até Dar um zoomzinho aqui Porque Chegou a hora Da mini Feneco Chegou a hora da mini Feneco Todo mundo que estiver de Lurk Sai do Lurk Sai do Lurk Vem aqui agora Vem aqui Agora Esa mini Feneco Small Fenequita 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 Ah não Ele é tão bitty Ele é tão bitty Eu sou muito Very Small Small Fenequita Small Fenequita A pessoa small é tipe Tipe Ela também tem expressões especiais O Feneco Também pode ficar Envergonhada E eu também Eu também Posso chorar Se vocês Me emocionarem Eu tô muito feliz hoje Muito obrigada Muito obrigada E também Quando resgatam Hidratação E eu estou como Mini Feneco Eu posso entrar no chave Cheg Feneco ao vivo Cheg Feneco ao vivo Eu tenho uma Superzinha Para vocês Essa aqui Eu posso virar um helicóptero Eu posso virar um helicóptero Eu posso voar Eu consigo voar Eu consigo voar As minhas orelhas são tão grandes Porque eu virei o Dumbo Mas eu virei o Dumbo Eu vou crescer Animação de crescimento Crescimento espontâneo Eu fico muito feliz Que vocês tenham gostado De todos os conteúdos Eu me esforcei pra caramba Pra fazer pra caramba E eu queria fazer algo de qualidade Pra mostrar pra vocês Que Sabe Que eu me importo Sabe Tudo isso É porque eu me importo Se eu não me importasse Eu não fazia nem metade disso aqui Essa é a verdade Eita não Esse Batman não devia estar aí Xô 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 Tira a mão Xô 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 Tá errada Agora eu entendi O que vocês estavam falando Agora eu entendi Xô Xô Agora eu entendeu Xô Agora eu entendi Xô Xô Ah não Que vergonha Mano Xô No meu próprio Debut No meu próprio Debut Não 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 Vou me esconder Vou me esconder Xô 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 Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma